A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Priscila Rodrigues Chagas, em Rolim de Moura, foi transformada em colégio militar no ano de 2020. O Estado conta com 13 colégios militares em funcionamento, sendo administrados pela Polícia Militar. São colégios militarizados, com algumas regras mais rígidas, ideais mais rigorosos do que as escolas tradicionais. Então, são projetos que estão dando certo em várias localidades. E Rolim de Moura, por bem, foi contemplado com essa nova cultura, com esse novo projeto, de ter uma escola militarizada e assim atender a população de Rolim de Moura, aqueles pais, aqueles alunos que gostam das nossas regras, que querem o melhor para os filhos, aprendizagem, com maior disciplina. Então, o Colégio Tiradentes veio para proporcionar isso aí para toda a população. O CTPM aqui do município de Rolim de Moura está passando por uma reforma. Ainda de acordo com o diretor, o major, hoje tem aproximadamente 900 alunos matriculados. O objetivo é aumentar a demanda aqui no colégio. O que a escola está suportando, nós estamos buscando alternativas para melhorar, aumentar a estrutura do colégio para recebermos mais alunos. Estamos aqui com as portas abertas para toda a sociedade de Rolim de Moura, para conversarmos e, na medida do possível, trazer aqueles alunos que queiram estar conosco aqui nesse novo projeto. A transformação da escola em Colégio Tiradentes da Polícia Militar é considerada um grande avanço no eixo das ações estratégicas de educação. Mas, mesmo assim, há uma preocupação, como destaca o major Rudinei. Temos aqui dois focos, né? O primeiro é buscar aqueles alunos que ainda estão deixando a desejar em relação às atividades. Ou não estão fazendo, ou estão deixando a desejar. Então, nós estamos com uma busca intensiva para trazer eles até o colégio e realizar as atividades de maneira remota. E o segundo nosso objetivo nesse momento é melhorar as estruturas do colégio, para podermos receber melhor os alunos quando voltarem às aulas presenciais. Então, estamos, neste momento, buscando essas melhorias. Precisamos também da parceria de toda a sociedade. Bom, quando as aulas voltarem a serem presenciais no CTPM, cantar o hino nacional todos os dias antes das aulas será prioridade. Garante o major. Todo dia de manhã, antes de iniciar as aulas, os alunos devem estar aqui 15 minutos antes do horário previsto para o início das aulas, para as formaturas matinais e vespertinas, que é onde serão realizados o canto dos hinos, as honras militares, aprender um pouquinho da disciplina e das regras da escola militarizada. E depois, sim, vão ser encaminhados para a sala de aula no mesmo horário padrão em todos os colégios. E depois, sim, vamos lá.